Bom, esse é um tutorial para você que quer criar uma intro nova para o seu canal do YouTube. Eu vou mostrar como fazer uma intro para qualquer tipo de canal, utilizando um app muito, muito bacana. Enfim, vamos lá então. E na descrição tem um link para você acessar o nosso método definitivo, para você que quer se destacar em meio a tantos canais que existem hoje no YouTube. Então, clica aí, o link está na descrição, assim como tem um link aí também no vídeo, através de uma anotação. O app que a gente vai utilizar hoje é o Animoto, esse app serve para Android e também para iPhone. O bacana é que ele trabalha com muitos e muitos temas, tá? Vou mostrar para vocês como é que funciona aqui. A edição é bem simples, você vai abrir o aplicativo, vai clicar aqui nesse maisinho aqui em cima, vai clicar no lápis. Em seguida, você vai escolher o tema que você quer. Então, existem muitos temas, olha a quantidade de temas que você pode escolher aí para poder utilizar no seu projeto. Aqui você tem uma espécie de um play, deixa eu dar um play aqui. E aí você roda aqui com o aplicativo de vídeo, tá? E já tem um preview de como é que vai ser essa intro. Então, tem esse modelo aqui, bem bacana. É um estilo tech, tá? Um template bacana. Deixa eu voltar aqui. Tem esse outro aqui, a Arena. Deixa eu ver como é que é. O bacana é que já vem com o efeito sonoro, então você não precisa ter o trabalho de colocar o efeito sonoro, música e tudo mais. Claro, se você quiser colocar a sua própria música, fique à vontade. Olha que legal isso aqui. Efeitos em 3D, tá? Gostei bastante desse modelo aqui, inclusive vou utilizar ele. Um efeito em 3D bem bacana. Show de bola. Então, deixa eu voltar. Voltei, o que eu vou fazer agora? Vou selecionar esse modelo. Então, dou um toque aqui. Fica azul. Venho aqui em cima, aprovo. E aí eu vou começar a fazer a montagem aqui. O próximo passo é você adicionar vídeos e fotos, tá? E imagens. Então, eu vou pegar umas imagens aqui só para a gente fazer um teste. Bom, adicionei minhas imagens. São apenas imagens de exemplo. Lembrando que você tem que colocar imagens que sejam relacionadas ao seu canal. Se o seu canal traz gameplays, coloque imagens e gameplays. Ou vídeos com gameplays. Se o seu canal é de vlog, coloque imagens de você fazendo um vlog. Ou alguns vídeos de você fazendo um vlog. E assim vai. Acho que dá para entender. Então, eu adicionei aqui as imagens. Eu vou colocar aqui acionar texto. O título vai ser tecnologia, nome do meu canal. Você coloca o nome do seu canal. E eu vou colocar aqui o título, inscreva-se, tá? Só de exemplo também. Inscreva-se. Cadê? Show de bola. E vou voltar. Aqui você pode escolher onde essa imagem vai aparecer, tá? Eu vou deixar ela aqui no finalzinho mesmo. E aqui em cima você pode também colocar uma outra música. Eu vou deixar a música padrão. Que já vem aí no template. Daí não precisa ter o trabalho de ficar escolhendo uma música, pelo menos agora. Mas se você quiser colocar uma música sua, que você gostou. Ou um efeito sonoro, algo assim. Fique à vontade. Depois disso, ele tem aqui o preview. Bom, preview renderizado. Então, eu vou dar um play para a gente ver aqui. Ok. Play. Vamos ver. Bom, agora foi. Enfim, ficou bem bacana. Acabei escrevendo tecnologia errado. Coloquei um W no lugar do A. Mas eu acho que deu para entender, tá? O template realmente fica muito bom. A intro realmente fica bem bacana. E fica um resultado sensacional. Tá rodando de novo aí, só que sem a música agora. Eu acho esse app muito, muito bom. Porque ele tem templates bem interessantes. Já vem aí prontinho para você. Só editar o básico, que são as imagens, o texto, o áudio e pronto. Já pode utilizar no seu canal do YouTube sem muita frescura. Eu acho que quanto mais simples, melhor. Então, tá aí um efeito em 3D sensacional. Tem outros temas também que tem efeitos em 3D. Se você não é fã de 3D, você pode utilizar também o 2D. Sem nenhum problema. Ok? Então, o link para o download desse app está aí na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.